Amanhã, terça-feira, 18 de junho de 2024, o anjo do Senhor vai na tua casa. Tem uma pessoa que acabou de entrar atrás da tela desse celular, mas você está segurando esse celular com tanta fé, porque tu sabe que o teu Deus vai agir ao teu favor. E quando você entrou nessa revelação, eu via o anjo da providência, oh glória, eu via o anjo da provisão agindo ao teu favor. Deus está mandando eu te dizer aqui agora, que é para você descansar o teu espírito, descansar a tua alma, porque uma grande providência, me escuta, deixa a tua fé ser maior que o teu medo. Eu quero que você coloque agora o teu nome nos comentários para eu estar olhando por você. Eu quero que você clica no coraçãozinho para fortalecer o perfil do profeta, uma estrelinha e um presentinho para me impulsionar. Porque amanhã, dia 18, vai ser um dia de muita surpresa de Deus para a tua vida. O anjo do Senhor, o anjo da providência, o anjo da resposta, vai ao teu encontro. E Deus manda eu te dizer que é para você descansar o teu coração, viu? Deus manda eu te dizer que é para você alegrar a tua alma. Porque o que Deus vai realizar, o que Deus vai fazer, Vai ficar gravado no teu coração, vai ficar gravado no teu coração. Não queira explicar depois que acontecer, porque não vai ter explicação. Não queira explicar porque não haverá explicação. Apenas confia no Senhor, o teu Deus. Ele vai transformar. Ele vai mudar a rota da tua história. E vai reverter o que é frustração. O que é tristeza e alegria. E uma grande providência. Uma grande provisão. Vai chegar bem na porta da tua casa. Sabe por quê? Porque o Senhor ouviu a tua oração. O Senhor ouviu a tua oração. E Ele manda eu te dizer que o tempo de cantar chegou. Papai manda eu te dizer que o tempo da dupla honra. O tempo da alegria. O tempo da exaltação chegou. E você vai viver a melhor fase da tua vida, diz o Senhor. Amém? Pai, eu estou orando, determinando o milagre. Determinando a cura, providência, prosperidade. Em nome de Jesus. Amém e amém.